A Justiça da Bélgica decidiu reabrir a investigação sobre o assassinato de uma jovem no país porque o crime pode ter sido praticado pelo mesmo suspeito do caso Madeleine, a menina desaparecida em 2007 em Portugal. A jovem alemã Karola Tzitzzi foi encontrada morta há 24 anos quando passava férias com a família na Bélgica. O suspeito, Christian Bruckner, hoje preso na Alemanha, tinha 19 anos quando tudo aconteceu. Ele também é investigado pelo possível sequestro e assassinato de Madeleine McCain, num resort em Portugal.